É, um super gente hoje. Aconteceu na Zona Norte do Rio de Janeiro um encontro de artistas. E que artistas? Começou a gravação da trilha sonora do filme de Bruno Barreto, Gabriela. A moça que Jorge Amaro botou nessa vida, segundo o próprio Jorge Amaro. E na trilha sonora, Tom Jobim é Nassib e Gal Costa é Gabriela. No estúdio, agora à noite, um clima de alegria, com a finalização do trabalho. Um clima de intimidade, são todos amigos. E de emoção, com a beleza do resultado. São seis músicas de Tom Jobim, orquestradas por Oscar Castro Neves. Jorge Amaro, autor do romance Gabriela, assistiu uma parte da gravação com a mulher Zélia. Nessa sala eu vou conversar agora com Bruno Barreto, Jorge Amaro, Gal Costa, Tom Jobim e Oscar Castro Neves. Jorge Amaro, mais um novo rumo diferente de Gabriela. Como o senhor está sentindo isso? Ah, estou sentindo até emocionado, Ligio. Porque para um autor, você vê, encontrar tanta gente reunida em torno da sua obra, para uma recriação dessa obra. Bem, Bruno já não é a primeira vez, né? Mas tem o Oscar, né? Querido e velho amigo meu, músico extraordinário. E o que dizer do meu mestre, Tom? E a gente deu muita sorte de ter o Oscar, de ter a Gal Costa, né? E de ter esse diretor aqui, o Bruno Barreto, que fez o filme, eu gostaria inclusive que a Gal dissesse a vocês alguma coisa, né? Sobre o trabalho. É, Gal, você está fazendo Gabriela pela segunda vez, está interpretando. Como é que está sendo isso? Está sendo gostoso, porque fazer pela primeira vez foi uma delícia. Que a música do Caymmi é linda, né? E a música do Tom é lindíssima, lindíssima. Mas Bruno, você disse, você me disse agora há pouco, que fez o filme para a música, e não como normalmente acontece, a música foi feita para o filme. Podia explicar melhor isso? É claro que as músicas que o Tom fez são todas feitas para o filme. Mas eu já filmei, como eu já sabia um pouco delas, um pouco do clima, da atmosfera que elas iam ter, que as músicas que ele fez iriam ter antes de eu começar a filmar. Então eu já filmei pensando no ritmo, no clima que a música que o Tom estava fazendo ia ter, entendeu? E a alegria é muito grande, mas realmente trabalhar com o Bruno, fui a Roma ver o filme para ver a minutagem e tudo. Depois vim para cá, sentei com o Tom e tudo, e me sinto, inclusive, preocupado de poder transmitir as ideias de Bruno e de Tom em som, que é a minha função no filme. E se o pessoal ficar contente, eu fico muito alegre com isso. Eu posso dizer que já transmitiu. O filme Gabriela estreia em maio de 83 em Cannes e na Itália. No Brasil, teremos de esperar mais um pouco. O filme só estreia em junho.